YouTube, aqui ó, Marquinhos, aqui Juan, aqui a nossa brazuca, a nossa bola, e aqui também na frente, quem tá na frente? Luiz, Luiz, o homem da bola. Estamos aqui aonde? Praia Grande. Estamos aonde aqui? Praia Grande. Praia Grande. Praia Grande? Grande. Ó, grande praia. Deixa eu avisando aqui só pra passar, que a noite vai ter mais vídeos. Hum, granola. Hum, granolinha. Filma ele mais bonito ali, cara. Tá filmando só vocês dois? Parece ser grande, moleque. Tá fumando não, Beto? Tá fumando não. Ah, qual foi, cara? Pô, vocês também. Tudo vacilando. Olá, tudo bem?